E aí a gente entra num outro ponto que nós temos aqui, né, que é o relacionado a padrões, tá, padrões, escolha de tecnologias, então tudo isso, né, também tem que ter uma ligação direta com os meus requisitos de arquitetura, com as minhas variáveis arquiteturais, né, que tecnologia que eu vou colocar, por que que eu tô colocando essa tecnologia, por que que tem que ser Node, por que que precisa ser Java, por que que precisa ser .NET, então tem que ter a resposta na ponta da língua, eu não posso sair criando um negócio, né, que não tenha respostas, né, que não seja ali algo que faça parte da estratégia da companhia, por exemplo. Então tem que ter um link, tá, entre estratégia, os desejos aqui dos meus stakeholders, né, as tecnologias, e aqui também, ó, minha entrega, uma das minhas entregas finais, né, que é essa aqui que eu falei, outra é essa aqui, quais são as minhas tecnologias, são entregas de um arquiteto, ele vai definir quais são as tecnologias, quais são os toolkits, quais são as bibliotecas, né, Então o arquiteto, ele vai avaliar tudo isso, ele vai entender, ver maturidade, ver que mantém, licença, se tá compliance ou não, entre muitas outras coisas, né, ligar isso com os padrões e com os requisitos arquiteturais, com as variáveis arquiteturais, a fundamentação de tudo isso é muito importante, tem que tá tudo ligado, percebe? Senão eu tenho uma solução que ela foi criada ali a esmo, e não necessariamente ela vai atender esses pontos. Então, por exemplo, aqui nos meus padrões, né, eu posso ter definido, por exemplo, algum padrão relacionado à segurança, o atendimento de um standard, né, a PCI, precisa ser PCI, eu não posso descobrir isso no meio do meu desenvolvimento, eu já tenho que ter essa visibilidade, porque eu tenho componentes arquiteturais ali que precisam estar em redes separadas, e aí eu tenho que pensar como essa rede vai falar com essa rede, né, a rede que é pública da rede que é PCI, por exemplo. Tem que ter conectividade? Tem que ter. Quem define como que tem que ser? Quem define os partners e tudo mais? Não é só o arquiteto, né, tem outras áreas, tem a área de segurança da sua companhia, tem outras áreas que vão trazer preocupações. Essas pessoas que estão trazendo preocupações, elas são stakeholders indiretos. De novo, ligação com stakeholders. Eu tenho um stakeholder que ele não é patrocinador, nada assim, do meu produto, mas ele tem ali, né, preocupações relacionadas à PCI, à LGPD, à infraestrutura, de repente, à economia de recursos financeiros, ao uso de parcerias. Então, se essas coisas já existem, e você não tem um arquiteto fazendo esse trabalho de ponte com as outras áreas, para entender as outras áreas, e colocar os padrões certos para fazer a ligação de tudo isso, o que vai acabar acontecendo é que você vai errar, né, e depois você vai ter ali problemas na hora de subir a aplicação para a produção, você vai ter várias discussões com o pessoal de segurança, de infraestrutura. Muitas vezes a aplicação não vai poder subir. Por quê? Porque você não fez o acordo, né? Não está casado que tem que ser desse jeito. E não tem o acordo feito, o que vai acontecer? Vai voltar a aplicação, ou então vai subir com débitos técnicos, ou débitos, né, daquela área de infraestrutura, de segurança, de monitoramento, que vai precisar ser arrumado depois. Então, é um equilíbrio muito, né, muito fino, entre todos esses aspectos, variáveis e arquiteturais, requisitos e arquiteturais, padrões, preocupações dos stakeholders, tem que ter link de tudo. Então, é um trabalho muito grande. Ele chega a ser tão grande quanto o próprio desenvolvimento, quanto a própria construção. E se não for bem feito, você acaba tendo problemas. São problemas nítidos, problemas evidentes que a gente observa, principalmente com startups, que optam por fazer simplesmente o código, né, só contrata ali uma equipe de desenvolvedores e desenvolve, cria o produto. Depois você vai aprendendo, né, o próprio time vai aprendendo o que funciona, o que não funciona. E fica desse jeito, né, não tem um alinhamento do produto técnico com a estratégia, tá? Eu gosto sempre de dar esse exemplo. A área de negócios, os stakeholders aqui de cima, eles trazem pra gente o porquê, o pra quem, né, o que que é o produto, o como que a empresa vai ganhar com esse produto. Traz toda essa visão. O que vem da área de negócios. Só que o como vem da área técnica. E o como, ele deveria ter um entendimento profundo do o quê, do porquê, do pra quem. Ele precisa ter essa visão profunda. Senão, ele vai direcionar alguma coisa que não vai atender as necessidades. Entendeu, Arca? Então, é assim, é isso. No final das contas, é, esse link todo é muito importante.